O que é o professor Arnaldo? O professor Arnaldo? O professor Arnaldo? Fez a sua licenciatura em História na Universidade do Porto, onde também realizou o seu mestrado em História Medieval, que terminou em 1996, se não estou em erro, com a tese intitulada O Cote Santo Tirso, 1432-1916, Despaço e Economia. Realizou posteriormente o seu doutoramento em História, Área de Conhecimento e Idade Média, em 2009, na Universidade do Minho e a Ecole de Autitude em Ciência Social, com a tese intitulada Trabalho e Produção em Portugal Medieval, o Porto, cerca de 1320-1415. É atualmente professor auxiliar com agregação na Universidade do Minho e investigador do LAP2PT e do AMOP. As duas áreas de interesse são, como os estudos que citei revelam, o artesanato, a indústria, os misterais, mas também o papel dos poderes na organização da paisagem, onde organizou, juntamente com a professora Maria do Carmo Ribeiro, um conjunto de colóquios dedicados à evolução, precisamente à evolução da paisagem, e também em conjunto com a mesma professora, realizou colóquios sobre a história da construção, dando uma perspectiva muito inovadora. Nas duas áreas de interesse estão também os salários e os acelariados e a contabilidade medieval, e é precisamente sobre um destes temas, os salários e os contratos, que nos traz hoje uma apresentação, um tema que é, aliás, muito atual, visto que, precisamente, no mundo académico, discutimos os contratos de estímulo da EFCT. Por isso, aqui revela um seminário, então, uma preocupação de acompanhar as questões do presente e, sem mais demoras, passem pela palavra o nosso convidado, que é a estrela da... Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vou começar só também por agradecer as amadas palavras do professor Gonçalo. Muito obrigado. Muito obrigado, sobretudo, pelo convite para estar aqui, que é para todo o gosto também aqui participar no seminário. E, portanto, sem mais longas, vamos já, enfim, dedicar ao que o que nos traz. Começo por esclarecer, que penso até, eu estou a que fesse um bocadinho um espírito destes seminários. Não trago, propriamente, uma comunicação, uma palestra muito formalizada. Trago, sobretudo, algumas ideias, com alguns exemplos e algumas ideias, portanto, fruto da reflexão que têm feito, mas que, sobretudo, não é para a pergunta acabada, mas que depois colocámos à discussão e ouvir também os contributos, enfim, que todos tiverem interesse em partilhar. De facto, portanto, contatos de trabalho e formas de organização nos estaleiros, regiões, minimais portugueses, tipologias e critérios de escolha. Algumas observações prévias, portanto, os exemplos e as referências que vou aqui trazer, portanto, sentam-se, no fundo, é fórmulas de contatos de trabalho e de organização do estaleiro, a qualidade produtiva dos estaleiros de construção, mas de um tipo muito específico, que é o caso português, dos anos 15 e dos anos 16, e tudo estaleiros regios, ou seja, trata-se tudo exemplos e reflexões em torno de grandes estaleiros regios de construção. Portanto, é importante começar por salientar isto, porque, como é evidente, não trago aqui exemplos de construção corrente, ou de construção de estaleiros de outros tipos de atores que não regios, tudo o que por uma questão de fontes, diga-se a mão da verdade, porque, em geral, há mais atratura, mais implementação para este tipo de assuntos, para os estaleiros regios, mas, claro, para outros, mas, portanto, aquilo que eu quero dizer é que, portanto, temos a ideia que a situação seria, por aventura, muito variável, não é? Entre um estaleiro regio, por exemplo, e a construção corrente, algo diferente. Aqui, os exemplos, e as reforções retratas, têm, sobretudo, a ver com estaleiros regios, de grandes, grandes estaleiros de construção, portanto, pessoas de construção prestígio, do segundo estado do 15 e início do 16. Em particular, exemplos retirados de obras embelemáticas, da construção da Batalha, do início do Museu dos Jerónimos, alguns exemplos, alguns exemplos de renovações de Páscoa, Páscoa de Sintra, também, de uma etnologia, início do século XVI, outros exemplos, por exemplo, da construção da Alfândola Nova, do Funchal, também, de início do século XVI, exemplos com alguma diversidade, mas tudo com essa característica específica, que é regios e grandes construções. As fontes, naturalmente, existentes, como se gostaria de dizer, são as que há, mas, portanto, têm a ver, não são todas iguais, deste talento a este talento, que também complica, quando queremos fazer reflexões de conjunto, de comparações, temos que ter, mesmo lentes, talvez regios, do mesmo período, temos que ter a atenção que, além da realidade, porventura ser diferente, em função dos contextos, geográfica, etc., mas, o tipo de fonte disponível não é a mesma mesmo, o que também nos obriga a relativizar um bocado os comparações que se tiver a fazer, porque as fontes não são sempre as iguais, não é? Não há sempre o mesmo tipo de fontes. Naturalmente que algumas são, como ainda hoje vimos, nesta dissociação de mestrado, aqui há pouco tive a obra de participar, no júri, lido de cadernos de contas, contas de despesas e receitas de estaleiros, noutros casos são regulamentações, alguns contratos, alguma variação. Aqui há uma questão que não vou aqui desenvolver-la, que é uma questão que me preocupava há algum tempo, que ainda há um bocadinho também, precisamente nestas provas de mestrado, foi um bocadinho aflorada, que é uma questão que podemos aflorar, que é difícil de ter uma resposta para ela, que é esta. Nós temos regulamentação concilia, em Lisboa, por exemplo, muito abundante, ou também no Porto, ou é o caso de Lisboa, que regulamenta muitos aspectos, a atividade da construção, e os testes da construção em particular, a questão que se coloca é, em termos de salários de pedreiros, de carpinteiros, em fixação de custos de produção de caldo, ou de aproveitamento de materiais, mas a questão que se coloca é, num grande estaleiro régio, essas determinações municipais estariam em vigor necessariamente, isto é o reino, evidentemente, tem o poder, se quiser, de passar por cima disso. O que eu quero dizer é, a gente ainda não conseguimos saber, mas há aqui, sobretudo, uma questão de reflexão, que é, não partir do princípio, é esse do meu ponto de vista, que a regulamentação do plano municipal, necessariamente é aplicada na instalação e no resto da construção. Pode ser, não vamos lá dizer que não, mas também não vamos partir do princípio que é. Podemos poder ver casos, há alguns casos, podemos tentar perceber em alguns aspectos, se é ou se não é, não o que só tem mudanças para saber, mas a minha questão, pelo menos no momento, é, não dá como adquirido, não é, que a regulamentação conselhia sobre construção, que é sobretudo feita a pensar na construção corrente, ou menos corrente, mas dentro do Conselho, pode-se aplicar necessariamente num grande estaleiro de construção régio, que é um estaleiro excepcional, isto é, excepcional, que tenha uma jurisdição régia excepcional, tenha fondos de financiamento excepcionais, e tenha o rei que é levão da obra, não é? a diferença de que, se quiser, podem, antes do limite, pelo menos, impor formas diferentes de aplicar-se na regulamentação, ou nem existir a regulamentação quase, será a dobras, ou um exemplo muito simples, há uma tabela, por vezes, em vários contratos, como em Lisboa, de fixação de salários, não quer dizer, naturalmente, que se o REA vai contratar, como se faz na batalha, ou nos gerólogos, grandes mestres da construção, é evidente que não vai pagar os salários tabelares pelo Conselho, vai pagar por outros salários que ele bem entende, portanto, só que vou chamar atenção para esses aspectos. Dito isto, podemos falar, diretamente ao assunto que aqui, para o produtor em conjunto, em comum convosco, podemos identificar, pelo menos, três grandes tipos de contratos laborais dentro dos salários medievais. Contratos laborais, porque muitas vezes são simunfélicos laborais, e por vezes mais notícia também a laboral, e por vezes simultaneamente, contratos podem ou não ser também empreendados, vamos a ver-nos assim. Três grandes tipos de contratos laborais, que implicam diferentes contratos laborais e diferentes tipos de remuneração, para associar. Três grandes tipos. Um, uma remuneração em contrato, que devemos, entre aspas, chamar permanentes, pegando as palavras que há bocadinho dizia o Gonçalo no início, que isto é tudo muito atual, de facto, aquilo que hoje se chama o contrato, por tempo determinado, quer dizer que ele é um temporário fixo, só que neste caso é evidente, ao contrato que se passa hoje, é evidente, qualquer das partes poderes ter apanhado quando quisesse, é logicamente, o rei, se quisesse, acaba com ele, como é evidente. Em princípio, são contratos que têm alguma permanência no tempo. Vamos ver exemplos disso, em que aqui, com a evidente, a remuneração é anualizada, é uma espécie de um bocado, de um ofício, é um ofício mesmo. Vamos ver sempre com isso. No outro caso, é a remuneração à tarefa, ou seja, por empreitado. Isto é, contratualizar, então, seja um contrato, com determinados ministeriais, a construção de um determinado setor, digamos assim, do edifício a ser construído ou reconstruído. E aí, a remuneração à tarefa por empreitado, é um preço pré-definido, ou seja, no contrato inicial, já se defina o que é que vai construir e por que preço. Mas aqui com duas variantes importantes, vamos lá também seguir a ver exemplos concretos disso. Pode ser simplesmente um contrato definido do género, fazer a parede X pelo montante global de Y, vamos lá, 20 mil reais para fazer a parede X. É uma possibilidade. Outros casos, é definido por área de superfície construída, ou seja, fazer a parede X e receberá X por braça, por área construída. Vamos lá ver o exemplo disso a seguir. Finalmente, em terceiro lugar, aquele mais conhecido, porventura, ou mais divulgado, que é a remuneração à jornada, ou seja, calculada ao dia, não tem que ser pago efetivamente dia a dia, normalmente é pago à semana ou até ao mês, mas tendo como unidade base de pagamento do dia, onde contam o número de dias de trabalho realizado, fixando cada dia igual X. Aqui para complicar ainda mais, com frequência, essas três formas diferentes de contrato, de trabalho e de remuneração, por vezes podem sobrepor-se umas a outras, por vezes a mesma pessoa. Vamos ver o exemplo de um grande estudo. Além disso, aqui são três tipos, três grandes tipos de contratos. Quando digo contratos, posso ser um contrato de área natural, não é necessário, é que o contrato formalizado, escrito, perante notário, podem ser assim, muitas vezes são contratos mais durais, mas vamos utilizar o contrato em sentido lado. Por vezes, temos três grandes tipos de contratos, que são, simultaneamente, formas de contrato e formas de remuneração. um contrato por tempo interminável, a longa duração, digamos assim, com pagamento anualizado, uma remuneração e contrato à tarefa, que é pago por aquela tarefa, seja por unidade construída, seja pelo elemento da construção em concreto, e a remuneração ao dia, a já. Ou seja, de outra maneira, por unidade de tempo, que o maior lugar é ser ao dia, embora vamos ter a rede de província para não ser. Isto são tipos de contratos e de remuneração. Paralelamente a isto, do ponto de vista, agora distinto, que é da organização do instaleio de construção, podemos encontrar, pelo menos, duas grandes formas de organização do instaleio de construção. Aqueles contratos, aqueles três tipos de contratos, podem existir em qualquer uma destas duas. Agora, antes de eu estar aí, só quero fazer esta reflexão, do pelo menos dois e três tipos de organização do instaleio de construção. Um, e usamos aqui a famosa estrutura apresentada pelo nosso colega Sou o Lombs, sou o gostei da batalha, é que mostra, precisamente, uma organização do instaleio que, podemos dizer, mais hierarquizada. Isto é, há uma dimensão de organização mais administrativa e de gestão económica e financeira global, que é o que passa ali daquele lado, claro, o rei é o padrão da obra, mas temos o veedor, o juízo, etc. E temos outro lado, o lado mais técnico, como o mestre da obra. O mestre da obra, no fundo, é o que hoje em dia nós chamaríamos, uma coisa de problema, como coisa que se chama, o engenheiro, o arquiteto, não é o mais da época, naturalmente, mas o responsável é o técnico máximo da obra, que pode manter a existir nos grandes estaleios, como o caso da batalha, que o solo estudou com dentro de Menora, pode depois haver os chamados mestres de especialidade, que eles chamam mestres menores, na realidade, que o Menora entende-se mestre de especialidade, que é o mestre vidreiro, o mestre carregueira, etc., que, no fundo, é responsável em termos para aquela especialidade técnica, digamos assim. De toda maneira, aqui temos uma estrutura mais centralizada, porque a contratação, seja em qualquer uma daquelas formas que vamos a um bocadinho, é centralizada na gestão central do gesto e do que é a direção-geral do mestre de obra, em termos técnicos, e uma gestão administrativa financeira com um veedor, que, às vezes, os números depois variam, há sempre um escrivão, há um veedor, pode haver até um óbvio que vai obvio, e depois as direções vão variando, mas tem sempre esta lógica. dentro disto, podem existir relações laborais de longa duração de tempo indeterminado, que são estes oficiais, porque são representados, pode existir, e existe, por exemplo, a jornada, paga diariamente, e há um tempo empreitadas muito específicas para fazer uma palha, uma coluna, ou o que for. Mas, globalmente, é centralizado. Um modelo, ainda que repito, pode dentro dele, que é de pequenas empreitadas. Um modelo distinto é o dos genónimos. O modelo dos genónimos, como é sabido, a partir, sobretudo, desde o João de Castilho, em 1817, passou a ser o responsável, ao máximo, dos genónimos, é o famoso sistema das grandes empreitadas. A construção do modelo dos genónimos, a partir de 1717, com o João de Castilho, mudou a estrutura. Antes, a semelhante seria, não sabem com o que é que seria, eventualmente, mais parecida com a outra batalha, com o João de Castilho, muda. O que é que se passa? Existe a mesma, uma gestão administrativa, com o veedor, ou um xarif, escrevendo a qualquer parte, mas a parte técnica da execução, há um responsável máximo da obra, neste caso, o próprio João de Castilho, mas depois a obra é dividida, em, neste caso, sete grandes empreitadas. Portanto, uma rola por ela, mas cada empreitada é entregue a um indivíduo responsável, com o que ele tem um grupo alargado de profissionais, que contratam o que é que tem que fazer e por que preço. Por exemplo, aqui temos o próprio João de Castilho, além de ser responsável geral da obra, também tem uma das empreitadas, neste caso, a empreitada de fazer a porta lateral, o cobertura lá, os trocados a trocaduras de pilhas, a Castilho, não é? A porta lateral, aquela famosa, mais conhecida, a porta dos genónimos, sobre a gentilhência, atribuída precisamente ao João de Castilho. Sabemos que ele tinha, nesta época empreitada, para estes números, 110 oficiais, entenda-se, universitais especializados. Além dos servidores, que são de uma obra não especializada. E depois sabemos que, nesta época, recentemente pelo claustro, e a porta lateral, o cobertura do capítulo, no fundo, aqui temos uma empreitada muito grande, diferente do sistema anterior. Depois, como podemos ver, a secadeia empreitada, temos o responsável, o Nicolás Chaterrena, o Pedro de Trilha, etc., cada uma é responsável por fazer uma parte diferente dos genónimos, com um número diferente de homens. Este primeiro, o total de 710 homens, estas têm 11, por aí fora. Claro que esta primeira tem uma particularidade muito interessante, é que, por sua vez, é a única, como também tem muitos homens e faz mais coisas, subdivide-se nestas outras 5. e subdivide-se, e então, dentro do 8 partidos do João de Castilho, há uma subdivisão, em que o grupo do próprio João de Castilho, ou seja, o liderado do João de Castilho, faz a famosa porta lateral, com treino oficiais, em que até sabemos os nomes dele, as portas são franceses, o que dá-me de Schering, etc. Portanto, cada um tem um responsável diferente, faz a parte diferente, e com um número diferente de homens. Quer oficiais, que são, entendo, as substâncias especializadas, quer servidores, que são uma obra não especializada. Portanto, é uma estrutura diferente, vamos até ver a seguir já algum outro menor interessante disto, mas, para já, em termos 7 empreitadas, e a de João de Castilho é tão grande, que, por sua vez, subdivide-se em 5. Portanto, em simultâneo, temos nos Jerónimos, em simultâneo, em 2017-2018, no fundo, 7 grandes empreitadas, uma das quais subtevidas em 5, cada empreitada tem um homem responsável, um mestre responsável, tem uma equipa constituída, tem um pagamento, como já vem a seguir, definido, e também está a perceber o que é que cada um faz. Muito interessante, por exemplo, o caso do primeiro claustro é feita, há 3 diferentes empreitadas, a primeira, a terceira e a quarta, que, entre outras coisas, também trabalham no primeiro claustro, segundo um claustro muito grande, aqui não explica, mas se deve ter dividido por setores, portanto, é uma dimensão muito diferente da outra, esta modalidade anterior, certamente, mais usual, que encontramos mais frequentemente, é esta, uma estrutura mais centralizada, não invalida, que no meio disto, que veremos, também haja, empreitadas específicas, mas no conjunto, é centralizado, portanto, não se divide a obra em grandes empreitadas, que podem dividir em pequenas empreitadas, não em grandes, portanto, aqui, é tudo muito mais controlado centralmente, pelo mestre-geral da obra, aqui não, aqui, há um mestre-geral da obra, que é o próprio João de Castilho, mas depois, cada empreitado, tem uma grande autonomia, ao mesmo tempo, responsabilidade, e, especificamente, a nível europeu, há paralelismo nisto, e a historiografia internacional, costuma, como se estiverem, este modelo, isso é discutível, mas, por exemplo, há quem considera uma inovação, eventualmente, e tal, dentro do século XIV, XV, no caso de portugueses, nesta dimensão tão grande, é a impressão de que há mais casos, eu só conheço, o, 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 recebem por mês, para o Junto de Castilho, com esta obrigação de fazer tudo isto, e com 110 oficiais, mais os servidores, recebem por mês, não é pessoalmente a equipa, 140 mil reais, e em que se explica 90 mil para o mercado lateral, 50 mil para o mercado lateral, 50 mil para a sala capitular. Claro, se fizermos a média, que a média não é grande de ingressos, é uma coisa só para nós, só para dar uma indicação. A média varia, dos arquivos oficiais, 1260 reais, mas isto não me interessa muito, porque nós sabemos que estamos recebendo todos o mês, no qual o Junto de Castilho, com 20,000 reais. O que é bem interessante aqui? É que nós temos, nos contratos, ficou definido isto, ficou definido quanto é que recebem por mês, não é? Mas depois temos a contabilidade de pagamento efetivo do genómico neste período, em que, agora vamos para a parte administrativa do estaleiro. Isto é, o escrivão, o almoxarife da obra, faz as contas e registra o pagamento mensal aos homens de cada empreitada, mas à jornada. Isto é, para cada homem, conta o número de dias de trabalho ao ano naquele mês e paga-vos o respectivo, sendo que, em geral, cada um, a maior parte dos capimoteiros ou dos pedreiros, tem um salário, não é sempre igual, mas parecido, claro que os principais, como o próprio Junto de Castilho e os chefes estarem empreitados a fazer muito mais. Portanto, mas o que é interessante é que nós temos um caso raro em que temos fonte que nos permite perceber esta organização dos contratos, mas temos também o registro efetivo da contabilidade diária ou mesmo mensal dos cadernos de pagamento dos estaleiros dos Jerónimos nestes anos de 2017 e 2018, que nos permitem ver que, não obstante isto, na realidade, eles vão receber, cada homem vai receber à jornada em função do número de dias que trabalham cada mês, que não é sempre igual. Mesmo cada homem, mas é melhor o número de dias, porque, provavelmente, alguns dias não vinham, por algum motivo por outros não sabemos, e não recebem por isso. Portanto, mostra aquele que há um bocadinho visível, teremos já isso, é, temos aqui um modelo de empreitada, aparentemente, se fossem nós hoje parceria que eles iam pagar esta quantia fixa mensalmente aos Jornos de Castilho que, por sua vez, redistribuiria, ou seja, o nosso raciocínio de pessoas do século XXI seria este, não é? Em abstrato, um contato deste género poderia significar que pagavam aos Jornos de Castilho de Centro de Cartilho para a jornada de uma jornada de dia para o Corpo de STF por mês, e ele iria que varia a gestão interna entre os seus homens. Só que não era assim. Apesar de estar multiplicado assim, na realidade, é a estrutura central, não técnica, mas administrativa e financeira, ou seja, os homens do reio, não é? Do estaleiro. E depois, mês a mês, vão fazer as contas. Tem que ter evidentemente, isto não é rico, mas é evidente que há um sistema de controle Para saber, fulano de tal trabalhou dez dias, fulano trabalhou oito, fulano trabalhou nove E em função de isso, paga-nos o salário respectivo É um interessem-nos aqui uma, que por nós que vejo às vezes está de confusão Uma subposição de uma forma de remuneração definida mensalmente Mas depois se sobrepõe com uma à jornada Bom, dito isto, em todo caso, e este caso é muito rápido Na maior parte dos casos que são estudados, é este tipo de estrutura o mais vulgar E temos vários exemplos em que também neste tipo de estrutura mais centralizada Encontramos em simultâneo remunerações de ofícios anualizados De contratos anuais, anuais, a grande remuneração Empreitáveis específicas e à jornada que o que é estudado Por vezes a mesma pessoa e vamos ver um exemplo disso Por exemplo, a construção da alfaganda Há muitos exemplos, estou só aqui alguns, eventualmente este temos conhecido Do estaleiro da alfaganda do Funchal, entre 1520 O da alfaganda nova do Funchal Temos uma normal, uma dimensão centralizada Temos a parte administrativa, um vigalho, um tesoureiro, um escrivão Me dizia, estes cargos vão variando No caso do Funchal, o almoxelho do Funchal tem ainda uma função de fiscalização Por que estamos a falar de um insular, que tem as duas particularidades Que eventualmente o período ou continha Aqui temos um sistema semelhante a esta ou da batalha Ou seja, a contratação da mão de obra, especializada ou não É feita diretamente pela direção de obra Não há grandes imparitáveis, pode haver pequenos, não há grandes imparitáveis E a quantidade de pagamentos, é muito interessante Este caso é muito interessante por esse motivo Com frequência é por unidade o tempo, o mais vulgar é o dia Mas aqui vamos encontrar alguns exemplos à hora Ora, o pagamento à hora é uma novidade muito grande A nível, a escala europeia mesmo Antes do século XV até do século XVI é muito raro o pagamento à hora O vulgar é ao dia, quando muito ao meio-dia, a hora é muito raro Começa a aparecer no 15, mas ainda é raro E aqui é um dos exemplos, interessante e bastante precoce No canto de costuguês, de pagamento à hora Agora, vamos já ver como é que é uma hora é por subtração Mas vamos já ver isso O normal, quando é por unidade de tempo, é ao dia ou ao meio-dia Não é muito, a hora é raro Alguns exemplos do funchal Portanto, temos aqui Por exemplo, o caso do funchal Na fase em que nós falámos de um programa de fontes Nós temos documentação contabilística e de contas Para 1515 e 1516 A obra não são antes Portanto, estamos já numa fase adiantada da obra Em que aparentemente o que predomina é já a parte de capitaria Deduz-se que a parte de pedraria, como é evidente, teria já significado antes E portanto, não nos aparece, ou aparece raramente, o mestre da obra geral Mas temos um mestre de capitaria Portanto, semelhante àquele caso que era um bocadinho que tínhamos mostrado O mestre de capitaria, o Pedro Anjos, que tem um salário superior aos outros 90 reais por dia Os outros capitais têm apenas 75 reais por dia Os criados independentes, 40 para não Tudo isto é feito centralmente Vamos ver exemplos disto Como é que se fosse que estava na prática Eu disse que temos mais pagamentos Agora, o que é interessante é isto? Isto aqui nos dá mais exemplos Claro que não interessa Vamos aqui, é um trabalho mais interessantes Por exemplo O tal mestre da... Este Pedro Anjos, não é? É o mestre da pintaria, não é? Ora Este Pedro Anjos, por exemplo, que o mestre da pintaria É um cargo, ao longo do tempo É o responsável ao máximo da pintaria nesta lei Mas vai receber em função daquele trabalho mesmo Por exemplo, ali Um dia, já vemos que ele recebe os 20 reais por dia Mas só tem as contas Não recebe sempre Recebe os dias de trabalho O que é que é bem interessante é que neste caso Este caso é bem interessante Que é raro neste período Este Pedro Anjos Trabalhou Cinco dias menos duas horas Isto é aqui que começa Com este preciosismo Como dizia ele, a subterração Começa a aparecer o pagamento por hora Ou melhor, um tal que tem a ver que cometa a hora O normal vai ser dia ou meio do dia Aqui temos O Pedro Anjos trabalhou cinco dias menos duas horas Sendo noventa reais por dia O que deu os... Quatrocentos e quarenta reais Ora, se nós somássemos cinco dias a noventa reais Que é a hora que ele recebia, não é? Daria a conta dos cinquenta Como só o pagamento por quatrocentos e quarenta Deduz-se que a subterração de duas horas foi menos dez Até que tomam para fazer a conta a cinco reais a hora E temos outros exemplos que confirmam isso O Pedro Anjos Numa outra altura Recebeu cinco dias e meio a noventa reais o dia e uma hora É muito interessante este cálculo que eles fazem Primeiro fazem cinco dias menos duas horas Agora vão ter realizado uma outra altura Cinco dias e meio a dia e uma hora De todas as contas, volta a dar os cinco dias e meio a quase um deventa e cinco Mais uma hora, de 500 reais Ou seja, mantém a mesma lógica de cálculo a uma hora a cinco reais por hora De todas as contas, não é? O pagamento à hora, curiosamente, sabe muito mais barato Em dezenas e meio de contas, do que o cálculo ao dia O que é que é interessante porque É evidente que eu dizia no início Temos aqui uma referência ao pagamento à hora Que é quase, diria, pela dia antiga, pela subtração, não é? Ou quando muito para uma, nem crescente, neste caso, para acrescente um pequeno tempo Ou seja, o cálculo normal do pagamento, portanto, a raio Ainda não é a hora, é ao dia Só que começam a introduzir a hora Para ajustar Porque trabalhou menos uma hora, porque trabalhou mais uma hora E então, putam, um preço é essa hora Isso é que é muito interessante E para início do século XVI É uma coisa nova, uma coisa muito recente Não só em Portugal, mas em escala europeia É recente e ainda se usa pouco Não quer dizer que se possam encontrar exemplos disto na Europa Do início do século XV Mas são muito raros É muito, muito raro E, portanto, no início do século XVI É até muito raro aparecer o pagamento à hora E o que é muito interessante É que, em todo caso, há uma lógica Que é respeitável Nestes casos, não é? Estão a atribuir à hora o valor de R$ 5,00 Que é muito, muito interessante De resto, não é sabido Nós não vamos aqui entrar nisso Mas um dos problemas grandes que coloca Só aqui um pequeno parêntes O pagamento à hora E por isso que era raro fazê-lo É porque, como sabem, o sistema medieval das horas canónicas São horas desiguais Isto é, as horas com o sistema de nonas, primas, etc Não são todas as iguais Não tem todas a ver na duração É por isso que o pagamento à hora, neste caso Nós não sabemos exatamente que horas são estas Como é que eles vão fazer esse cálculo de hora Porque, claro, nós sabemos que já havia Em cidades italianas e mesmo em cidades portuguesas Algumas com robôs mecânico Que já marcava as horas iguais Como nós as usamos Mas o sistema tradicional Há horas desiguais Portanto, não sabemos exatamente Como é que é esta hora calculada Mas, em todo caso, é interessante o seu significado Por ser relativamente precoce Mas, bom, isso é mais uma curiosidade Por ser muito precoce Um exemplo só mais interessantes Que nos ajudam a, precisamente, perceber estas questões Os treinadores Aqui é um caso muito interessante Que é, desde que será que o redentor é muito típico Por ser um mundo, um celular Por ser um mundo ligado a fundo já à expansão portuguesa Em que terá algumas particularidades interessantes Com este exercício Bom, eles falam que aos pedreiros Que apinteiros servidores E outras pessoas Que ajudaram a pôr as madras As madras são as travessas de madeira muito grandes Em cima das paredes Da diáfora que lhes deram em equipão E depois, aqui embaixo 100 reais Há as pessoas que ajudaram a pôr as madras Outros 100 reais Há as pessoas que ajudaram a pôr as madras na casa de um cheiro Ou seja, isto é uma formulação Que é muito importante O que encontrei Noutro tipo de contabilidade deste género É É vulgar dizer Aos poderes, aos capinteiros, aos treinadores, etc Aos crenhados, etc Agora, dizer Existe a formulação Há as pessoas que ajudaram a E não é uma vez ou outra dúvida Aparece várias vezes isto Um pagamento Há as pessoas que ajudaram a Uma chave Deputativa, quanto a mim É uma hipótese Poderá ser Temos a falar da Ilha da Madeira Naturalmente não terá tantos recursos Demográficos Como ter continente Temos a falar de uma obra-régia E, portanto Fosse à força Fosse Quais diríamos hoje Por dever cívico Ou por O que for Algumas pessoas Que não seriam É isso que se pode Pelo menos Que o povo me importa Se que não seriam propriamente Trabalhadores Do instaleio Vão ajudar Uma coisa excepcional Que é As grandes travas Muito pesadas Necessitariam de uma Bão de obra crescida Para ajudar a colocar no lugar O que acho muito interessante É esta formulação Assim é Para um X Há as pessoas Que ajudaram a É muito interessante Porque não é muito habitual Com a ser descrito De formulação Por exemplo Exemplos aqui do Pedro Andres O mestre da Capitaria Que é um bocado falámos Por exemplo Ele aqui também recebeu 90 reais Pelo seu personal Diário Quando trabalha Para a obra Porque neste caso É um dia que esteve a receber Medir de maldade Escolheria de Itamadeira Ou seja Nós vimos já Outros exemplos E ele recebe o mesmo Quando está-me a trabalhar Com o Capitário Ou quando está a fazer isto Na sua função de mestre De Capitaria Daquele estaleiro Que é Receber a madeira Selecioná-la Escolhê-la Verificar se a madeira nova Que vem Se está conforme Portanto Recebe o mesmo 90 reais Por dia Aqui depois Há casos Interessantes Mas isso que são conhecidos Para o próprio Modelo Por exemplo O caso de Haver escravos Que fazem também Algumas viagens De transporte E que são pagos Por exemplo Outros escravos Com um dia E bem-vindos Por dia Que haver escravo Isto também é conhecido Por exemplo Na zona de barcelaria Há muitos exemplos Disso já Nos séculos 2015 Porque é O escravo é pago Porque é o dono Do escravo Que recebe dinheiro E bem-vindente Que o escravo É um investimento Portanto E eu dono do escravo Põe o escravo Para trabalhar para outra Tem que ter a acompanhar Portanto Quando aparece o escravo A receber dinheiro Não vai manter nesse sentido Bem-vindente Ele não vai trabalhar de graça Se eu sou dono de um escravo Não tem na lógica da época É como se eu se torne um animal Portanto Se eu empresto Um animal Para algum serviço Também empresto o escravo É por isso Quando aparece o escravo A receber Normalmente Será nesse sentido Agora Isto aqui Como usou no caso Da alfândega Agora nos interessa Agora Queria ver aqui Um outro Voltando àquela questão inicial Mas vamos ver aqui Um outro exemplo Que eu tenho aqui Este exemplo Vou te dar um exemplo Da batalha Voltamos já a entrar Este exemplo Muito interessante Nos ajuda a dar A perceber bem Aquela definição Que ele dizia Os três formas De Contrato De remuneração Que proveu-se o semestre O mestre João Ocupava o ofício É o cargo de mestre vidreiro No terceiro da batalha Isto é o mestre vidreiro em 15 Que fazia o responsável Que fazia os literais Não um livro normal Os literais artísticos Desde 1433 E pelo menos até 1510 É um cargo mesmo Isto é um ofício Um ofício permanente De longa duração Como diríamos hoje Um contrato Trabalho Portanto indeterminado Portanto indeterminado Por esse motivo Ele recebia um mantimento Ordenado De 6 mil reais Por ano De ao ofício Portanto O resto é muito habitual Esse indivíduo Seja veedores Seja este semestre De especialidade Como sou Que não duram muito Na batalha Com os locais Têm um mantimento Ordenado A mesma expressão Como sabem Se utiliza Para os vários funcionários Regios Os que é que tens Das praças da África Os vários funcionários Regios Muitos deles recebem Portanto o mantimento Ordenado Portanto é um falário fixo Por ano 6 mil reais por ano Ele recebe isso Porque chama ofício É o cargo É o mestre De vidreira Responsável Pela execução Dos literais Em terceiro da batalha Só que Independentemente Além desse mantimento Ordenado Que ele recebe Durante todos estes anos 6 mil reais por ano Ao mesmo tempo Em alguns anos Fez um contrato De empreitada Para executar Alguns literais Com a direção geral Do instaleiro Por exemplo Aqui Cumula Ao mesmo tempo Portanto Tem contrato De discussão Por exemplo Em 1819 Recebeu 27 mil 880 reais Por vitrais Que ele fez À empreitada E em 1810 Em cada pão Em cada pão De vitrais Era pago De 20 reais O pão De vitrais O que vai Esta soma Portanto O que é que é muito interessante Isto é um exemplo De um de outros Que mais Praticamente interessante É porque Na mesma altura Nos mesmos anos Em que ele tem um cargo Em que ele tem um cargo É um ofício É um oficial de reche Neste caso O oficial de reche Do próprio mosteiro É um cargo técnico Do mosteiro Recebe o mantimento Ordenado 20 mil Por ano Durante todo o período Por esse cargo Que tem Mas ao mesmo tempo Faz contratos De empreitada Para executar Determinados vitrais Específicos E recebe Por isso Muito mais E neste caso Percebes Que é um contrato De empreitada A preço fixo Neste caso Em que se definiu O valor Da área Produzida Por cada pão De vitral Para as 20 mil E 20 reais E são valores Muito superiores Ao mantimento Ordenado É muito interessante Porque isto Nós conseguimos Encontrar vários Exemplos disto Mas coloca-se logo Uma pergunta Que é Então Se ele é o oficial Do mosteiro Se tem o mantimento Ordenado De 6 mil reais Quais são as suas Obregações Deduz-se que não Incluiria Frateros vitrais Desta maneira Porque ele fez um De grande um contrato De empreitada A parte Que tem que receber Muito mais Então quais são As suas obrigações Como mestre Do vitral Da batalha Seria uma mera Um cargo de gestão De verificação De controle De qualidade Do trabalho De feito Feito por outros Isto já já Não seria Entrada no campo De duas hipóteses Mas não sem de ser Interessante ao mesmo tempo Perturbador em tráculas Para nós Percebemos em concreto Porquê Porque nós dois pensamos As situações De ser impossível Porque há aqui um conflito De interesse Para hoje Para os nossos dias O Tribunal de Contas Nós desistimos Talvez não autorizirem isto O indivíduo Que tem um cargo Administrativo De condom de qualidade De um Coisa qualquer Ele próprio É para quem sabe Que vai fazer Vai executar uma obra Que em princípio Pode deduzir-se Que ele próprio É que vai verificá-la Portanto é um bocadinho estranho Estamos no campo Das deduções Mas o que não é A dedução Que é objectivo É isto É que ele Tem este contrato Anualizado De longa duração Tem um salário Anual por isso Mas além disso Faz empreitadas Que é isso É que eu vou dizer Interessante E como ele dá um bocadinho Não é que o caso Como ele dá um bocadinho Também Há empreitadas Que depois na prática São pagas à jornada Ou seja Voltando àquela questão inicial Há aqueles três Grandes tipos de contratos De longa duração De empreitada à jornada Mas que por vezes Se misturam E a mesma pessoa Por vezes Isto é um gesto De baixos contratos Deste género Que é uma coisa Para nós Hoje Um bocado estranho Isto é muito interessante Estes exemplos Portanto Voltando aqui atrás E penso Para me ter alongado Muito de algum tempo Para Algumas falas De rebate E em relações Voltamos então Àquela questão inicial Para tentar Sistematizar Um bocadinho As ideias A partir destes exemplos Portanto Voltamos àquela ideia Os três grandes tipos De contratos Barra Formas de remuneração A tal remuneração Ao contrato Permanente De tempo interminável São durações De longo prazo Em geral Não se define Uma duração Específica Às época de interminável Como dizemos hoje Mas normal Normalmente É de longa duração São vários anos Isto é que nem que justifica Tem uma remuneração Que tem uma remuneração Definida ao ano É o que está A partir do princípio Que ele vai Vai exigir A secar Onde vai os anos Já vamos Com parentes O certo Definido ao ano Não quer dizer Que ele recebeu Desde o ano Pode receber Partido ao longo dos anos Ou pode até Receberem atraso Nós ainda temos exemplos De alguns Recivos De quitação A dizer que recebeu O mantimento Por vezes De atraso No caso Naquela comatação Que o Saúl Publicou Em catecunho Todo aquele elemento De comatação Sobre o setor da batalha Encontramos lá no meio Muitos exemplos Disto De recívos De quitação Por vezes Em atraso Já sabemos Que era normal Na época E hoje Esse pé também Bom Mas portanto E esses indivíduos Que têm estes contratos De uma duração No fundo Que são funcionários Regios Como se fosse Um homem de xarif Então neste caso São funcionários Administrativos Ou fiscais Ou da justiça São tão completivos Técnica de estaleiros Ou seja Nos grandes estaleiros Em estes procedidores Têm que haver Alguns especialistas De renome Conceituados A quem era Atribuída a competência No fundo Controlar Seja o conjunto Seja as especialidades E eles têm um ofício Remunerado do rei Que é o mantimento Como é normal Nos outros tipos De ofícios Regios deste género Além do mantimento Pelo ofício que tinham Com frequência Muitos recebiam também tensas Como encontramos A mesma Com os juízes Capitães de África É a mesma lógica Tensas Que por vezes Podem até duplicar O valor do mantimento Por exemplo disso O mestre de saída tensa É uma dádia da reja Por recompensa Ele no fundo Fica muito ao critério Do rei Mas temos Para matar Estes indivíduos Que têm os mantimentos Anuais Que é uma garantia Certinha Mas que muitas vezes Recebem uma tensa Durante muitos anos Que duplica o valor Porque o rei Assim quer Os grandes mestres São objetivos Muitas vezes Neste tipo de legalismo Além disso De uma grande Diremos hoje Maleabilidade Plasticidade Estas diferentes formas Entre cruas Umas para as outras Isto é o primeiro Tipo de contrato De tempo determinado Com um pagamento Anualizado O segundo Que já falamos então A remuneração à tarefa Ou por imparitada A preços E condições pré-percebíveis Portanto Como já vimos Há duas grandes Pode ser O voluntário Para as pessoas De uma obra Por um valor definido Pelo conjunto do trabalho Como vimos Paga R$ 20,00 Por fazer a parede total Ou então Por unidade de área construída Paga R$ 10,00 Por pau Por exemplo As duas modalidades Coexistem também Normalmente aqui Estipula-se As tarefas a realizar O tempo máximo De execução O pagamento E por vezes Com outras condições Em que por vezes Se definia Nestes contatos De imparitada A parte Que quem executa A obra É obrigado a dar E a parte Que o dono da obra Dá por fora Ou seja Isto muitas vezes Não é claro Porquê? Porque nós geralmente Não temos os contratos Formentos ditos Nós temos Às vezes Registos de pagamento Contabilidades Livros de despesas Receitas Que registam isso Mas nós em geral O contrato mesmo Inicial Que neste caso Teria um contato Por muito provavelmente Mesmo notarial Perdeu-se E portanto Nós não podemos Deduzir As escolas do contrato Muitas vezes Nós sabemos Em comprens Mas deduz-se E nos poucos casos Porque este contrato É assim Que se define Há uma empreitada Há uma empreitada Pelo valor X Tem que fazer Y Mas diz-se O que é que Aquele mestral Que faz o contrato Tem que entrar Com o que é que tem que entrar E com o que é que tem que entrar O dono da obra Ou seja No valor Normalmente Não fica só o salário O salário E os materiais Os materiais Não par Em alguns contatos A empreitada É o próprio Investeral Que também tem que fornecer O material E nesse caso No preço da empreitada Inclui-se o material Ou parte dele Noutros casos O material É o dono da obra Que fornece Aqui Nos casos Que conhecemos Raros os contratos As pessoas As razões São muito variáveis Portanto Quando nós não conhecemos Estes contratos Pelo seu registro Em livro de contas Muitas vezes Não sabemos Se aquele valor É só o salário Se é o salário Não só dele Claro De ele A equipe Mas também inclui Ou não Materiais As ferramentas São ou não incluídas Muitas vezes Não sabemos isso Mas sabemos Que serve De um definido Depois É a remuneração À jornada Vamos dizer um bocadinho Isto é A remuneração Por unidade de tempo É o mais habitual Normalmente A alugia mais habitual E já vimos Um bocadinho Que pode ser A meio-dia E por vez A hora O vencedor dizia Um pouco distante E evidentemente Digamos nestes casos Note-se que Fisicamente Eles não eram Normalmente Não eram pagos Mesmo diariamente A não ser daqueles Que fossem contratados Só por um dia só Que acontecia isso Mas se fossem contratados Por vários dias O pagamento Calcula-se ao dia Mas depois é pago Ou semanalmente Ou mensalmente Estão dizendo Que há um bocadinho Que víamos dos jerónicos Em que a gente tem Epreitado Depois pagam a jornada Contam os dias Contam os dias Que cada um trabalhou Cada dia x Pagam todos os dias Daquele mês Portanto Não quer dizer Quanto que há a jornada Que fosse sempre pago Visicamente dia a dia Pode não ser assim Estas três formas Só para concluir Estas três formas De contratos Não se convivem Não são necessariamente Exclusivas Com frequência Interpenetram-se São simultâneas Não só no mesmo Estoleiro Como provê-se A mesma pessoa O mesmo indivíduo Pode ter em simultâneo Objeto de dois ou três Destes tipos de contratos É evidente Vamos a falar de quem De que tipo de misterais Aqueles que têm cargos Os seus ofícios Provavelmente São sempre Indivíduos conceituados Indivíduos que têm cargos Importantes Porque têm prestígio Com o misteral Ou que o rei Assim já reconhece isso De resto Dados o cargo Por exemplo De carpinteiro Dos passos Del rei O carpinteiro Del rei É um título Que o carpinteiro Do rei Dos passos Da batalha Desculpa Do governo Ou o que for É um título É um ofício Correidário Portanto Estamos a falar Não é de um misteral Qualquer Estamos a falar No top Dos misterais O próprio Exemplo De um bocadinho Do vitral São indivíduos De topo Basta lembrar Como o pessoal Enxergou a batalha Um dos primeiros Homens do vitral Que veio O famoso mestre Conrado Que veio da Alemanha De propósito Para o entorno Vem em Portugal Quem fizer Os vitrais De boa qualidade Que aparentemente Deixou depois Desafcar muitos anos De batalha Transmitiu Porventura Os seus conhecimentos A portugueses Este mestre Jorge é portugueses Descípico De mestre Conradão Então temos aqui Estamos a falar Numa escala De top Não é um misteral Qualquer São os muito bons Misterais No caso do Jerónimo Estamos a falar De um João de Castilho Um pelo de Castilho Não é um misteral Que tem acesso a este tipo De contratos De remuneração Então sabemos este Mas é importante a situação Para concluir Uma questão interessante Que se coloca é esta Nós podemos constatar A existência E até a coexistência Desde que haventes Tipos de contratos Por vezes o menos Da lei Por vezes o menos Pessoa A questão que podemos colocar Que é mais útil de responder É porque O que é que está O que é que explica isto Já vimos Em parte Já acabei de dizer agora mesmo Os que têm ofícios De uma duração Que são ofícios Para pagar o zero no momento À partida São os melhores Os considerados os melhores Com mais prestígio Mas mesmo assim Depois varia Porquê é que nos casos Já é empreitada Não se solicitar Porquê é que nos casos Se se contrata a direita Não está a jornada Nem não está a diretada Nem sempre é claro Porquê A realidade das opções Algumas reflexões Em torno disso O que podemos fazer é Sobretudo quando Numa minha vida De qual existem Vários destes tipos de contratos Pode depender De que é Das características Do trabalho E das características Dos trabalhadores Da doação Do trabalho De funções De tratar De serviços Permanentes Sazonais O ocasionais Desde o próprio Formas de organização De trabalho Ser um estaleiro Mais centralizado Ou mais centralizado A própria conjuntura Naturalmente Económica Social e política A cada momento A conjuntura Fazia variar Muitas vantagens Inconvenientes De cada um destes contratos Quer do ponto de vista Dos trabalhadores Como do ponto de vista Dos empregadores Ou donos da obra Como é evidente Portanto Aqui temos espaço Para várias reflexões Para várias hipóteses Muitas vezes São questões Para as quais É difícil ter uma resposta Podemos constatar Esta simultaneidade De diferentes formas De contrato De regulação Podemos constatá-las Em alguns casos Podemos deduzir Ou supor Com alguma segurança As razões Que foram por trás disto Em outros casos É difícil perceber Porquê que Em alguns casos É a jornada Em outros casos Até metidá-la empreitada Dependerá muito Das circunstâncias Mas fiquem abertos Sobretudo Como dizia Não pretendia Aqui trazer uma Comunicação fechada Para apresentar Uma coisa mais aberta Com vários exemplos Porque com frequência São casos concretos E que também De atualmente Colocando em comum Poderá-lhe Até haver sugestões De hipóteses Explicativas Sobre essas questões Todas Muito obrigado